Música Olá, voltamos ao vivo ao Palácio do Planalto para conversar com o repórter Ricardo Carandina que acompanhou agora há pouco o anúncio de medidas de incentivo à economia brasileira. Carandina. Renata, algumas dessas medidas foram específicas para alguns setores, por exemplo, o setor de imóveis. Teve algumas medidas específicas para esse setor e a gente vai conversar agora com o presidente da indústria brasileira, da indústria de imobiliário, José Luiz Dias Fernandes, sobre essas questões. Bem, presidente, essas medidas que preveem aí desoneração da folha de pagamento, houve na semana passada redução de IPI, enfim, algumas medidas específicas para o setor de imóveis. Qual é a sua avaliação sobre o impacto dessas medidas para o setor? Bom dia. Bom, o impacto realmente é muito positivo no caso do IPI. Foi a semana passada. O setor prende nesses 90 dias, pretende crescer em torno de 8% a 10%. Realmente um posicionamento bastante grande, mas já visto que todo ano passado nós tivemos um crescimento só de 1,4%. Então, é uma medida extremamente importante para... O nosso ponto de venda é o mesmo de linha branca. Então, nós só fizemos uma concorrência um pouco desequilibrada na ponta, no varejo, e isso vai equilibrar as coisas para o setor móvel também, até por não ter a postergação de aquisição de imóveis. No caso da desamoração da folha, nós, com essas medidas, vai abranger em torno de 75% de todas as empresas que não estão no simples, no simples e na microempresa. Então, é muito abrangente. O setor como um todo vai ter uma competitividade maior, vai continuar investindo, como estamos investindo, em qualificação de mão de obra, em produtividade, compra de equipamentos. Então, o humor do setor vai mudar a partir de agora, tenho certeza. Bom, houve também uma medida com relação à postergação do recolhimento do PIS-COFINS, isso que passa de maio para novembro, dezembro, para o final do ano. Isso dá um fôlego para a indústria? Isso também dá um fôlego, sem dúvida nenhuma. Essa postergação de seis meses não deixa de dar um fôlego imediato. Nós estamos passando dos últimos oito meses só em números negativos. Então, realmente, os números não são tão animadores. Até decorrente dessas conversas, nós temos reuniões. Essa interação, a indústria, com o governo federal é muito importante. Esse diálogo nunca esteve tão bom como está sendo agora. E nós conseguimos trazer dados aos técnicos para que possam ver a realidade do setor. Ligamos os polos, fizemos uma pesquisa em mais de 16 polos e associações no Brasil todo. E onde trouxemos subsídio para o governo, para que possa, com firmeza, com segurança, incluir o setor de imóveis, que é altamente empregador de mão de obra. Nós temos 270 mil empregos diretos em todo o país. Então, é um setor intensivo de mão de obra, que qualifica, que tem aumentado seus empregos. Nós temos, no ano passado, geramos mais de 10 mil empregos durante o ano. E durante esse ano, até fevereiro, já temos 3 mil empregos novos gerados. O setor de imóveis também é um que está representado nos conselhos. Nos conselhos que foram instalados hoje, são 19 conselhos setoriais, para discutir com representação de governo, empresas e trabalhadores, para discutir, enfim, políticas para o setor industrial. Qual é a expectativa do setor moveleiro com relação à atuação desses conselhos? Primeiro, como eu disse, tem a redução cada vez mais abrangente, com os operários, os funcionários também. Isso é muito importante, para que possam construir soluções, identificar os gargalos. Qual a dificuldade que nós temos sendo? Senta todos juntos, para que todo mundo faça parte do problema, faz parte da solução também. Então, consolidificar esse relacionamento entre o governo, capital e trabalho, isso é muito importante. Então, esse conselho realmente é uma medida muito acertada do governo, que isso atende a colaborar, para que possamos ter uma união maior e um crescimento sustentável em todo o setor. Ótimo, agradeço, então, a participação do presidente da indústria brasileira de imobiliário, José Luiz Dias Fernandes, comentando aqui as medidas anunciadas agora há pouco pelos ministros Guido Mantega, Fernando Pimentel e pela presidenta Dilma Rousseff. E só para esclarecer, a questão da desoneração da folha de pagamento é que os empresários e alguns setores, como, por exemplo, o setor de imóveis, deixam de pagar a partir de agora. Uma medida provisória foi enviada, foi assinada hoje, já enviada ao Congresso pela presidenta Dilma Rousseff, deixam de pagar a taxa de INSS. Isso não vai comprometer o lado do trabalhador. Essa taxa, o não pagamento dessa taxa vai ser compensado pelo Tesouro Nacional e também por uma alíquota que vai ser criada sobre a produtividade. Uma alíquota que, segundo a presidenta Dilma Rousseff, vai ser inferior àquilo que as empresas pagariam pela taxa de INSS. A postergação do Pisco Fins é que este recolhimento que deveria ser feito pelas empresas no mês de maio, um pagamento, portanto, desses tributos, vai ser feito só no final do ano, entre novembro e dezembro. E a redução do IPI, como acontece com vários outros setores aí, por exemplo, na linha branca atualmente, já houve com carros, por exemplo, ano passado, o IPI é desonerado desses produtos. Isso, no caso da indústria de imóveis, já foi na semana passada. Renata, a gente continua aqui no Palácio do Planalto e daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre esse conjunto de medidas anunciado agora há pouco pela presidenta Dilma Rousseff de estímulo à produção industrial aqui no Brasil. Obrigada, Carandino. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.